Bom dia, uma ótima sexta-feira pra todos vocês. Sejam bem-vindos. O Revista Começa Agora. E olha, no programa de hoje nós vamos tirar as dúvidas sobre micropigmentação com Janaína Veras. E também vamos falar sobre as tendências de colares, pulseiras, acessórios diferentes que fazem um look crescer, não é? Às vezes você coloca uma camiseta básica, coloca uma calçadinha, pode até sair de chinelo, mas se você colocar um acessório como esse, uma cor, muda completamente o visual. E eu tenho certeza que as pessoas vão parar e vão perguntar, nossa, como você tá diferente, tá bonita, não é? Acessório muda qualquer visual. E não só pra mulher não, viu? Pra homem também. E eu vou começar o programa de hoje falando com a Laura Petinatti, que é designer de acessórios e interiores e que trouxe essas preciosidades. Eu já peguei um pra mim. Na hora que ela chegou, eu olhei e falei, ah, eu vou usar no programa, vou abrir o programa usando esse colar lindo feito por ela. Dá uma olhada em cada peça linda que ela trouxe pra vocês. Nós vamos conversar sobre isso, né? Sobre o que vai ser tendência na estação Brimavera-Verão. Dá um beijo, Vincão. Seja bem-vinda. Com você, viu? Prazer é meu. Desculpa que eu tô um pouco afônica, mas... Ah, eu já passei por isso. Fica tranquila, eu sei muito bem como é. Esse nosso verão que não chega, né? É verdade. Você sabe que, gente, olha como eu sou. Eu falo que aqui é minha casa, uma vez eu fiquei que nem você e eu achava que eu tava com dor de garganta, com alguma coisa. Sabe o que que era? É. Refluxo. Ah, meu Deus. Juro, gente. Fui atrás de um médico especializado. Ele falou, Isa, você tá com refluxo. Fiquei 15 dias sem voz. O meu foi realmente a mudança de tempo dos últimos dias. Ah, muito seco, né? Foi muita secura. É. Um dia muito frio, um dia muito calor. É. E eu acabei ficando quase sem voz. Ah, meu Deus. Mais importante é que dá pra falar um pouquinho. É linda. Olha a cor dos olhos dessa moça, gente. Que coisa mais linda. Olha que linda que ela é. Olha nessa câmera aqui pra gente mostrar. Obrigada. Linda, 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 linda. Aquele moço que tá com você, seu marido? É. É. Ele te ama. Como ele te olha, gente. Olha. A gente descobre como um homem ama a gente quando... A pessoa não tá vendo, mas a gente tem outras pessoas que estão observando. Ele tá olhando pra ela assim, apaixonado. Coisa mais linda. Como ele chama? O nome do meu filho, Marco. Marco Antônio. Beijo, Marco Antônio. Obrigada por ter vindo, viu? É você que cria todas essas peças? Eu que crio desde o design até a composição de cores, porque eu trouxe a maioria lisos, mas a gente tem vários outros com combinação de cores. Eu tenho vários outros modelos com laranja e amarelo, cores bem verão mesmo. Embora eles sejam atemporais, eu acho que é uma tendência que você usa com tudo. Verdade. Então vai desde as cores mais terrosas, como o marrom. Como esse que você tá usando. Esse que eu tô usando, mais tradicionais, o preto e branco. Esse preto e branco tá chiquérrimo, hein? Que são clássicos, até os mais coloridos, né? Com as tendências de verão. E o legal é que a gente mistura vários fios. Aqui é uma tendência de corda com resina. Ah, vai continuar a usar resina nessa estação? Porque você usou muito, né? É sempre esse com uma camisa branca, uma calça de alfaiataria. Fica chiquérrimo. Fica chiquérrimo. É, apesar que esse aqui também, eu tô encantada nessa cor, gente. Olha, essa cor é a cara do verão, né? Cara do verão. Primavera, verão. Exatamente. Olha esse, que coisa mais linda, essa tonalidade, hein? E aí no verão vai usar muito xadrez, vichy, que é aquele xadrezinho de toalha. Ah, vai usar? Então vai usar muito preto e branco, azul e branco, vermelho e branco. E esse aqui com um look vermelho e branco, fica maravilhoso. Preto e branco, olha que lindo. Fica maravilhoso. É, agora você também traz esse, bacana desse daqui, que muitas vezes você tava dizendo que essa pessoa, me explica dessa peça, olha que legal essa peça. Essa é uma peça inteiriça, não tem metal, não tem fecho. É um colar mais alongado, que ajuda a afinar a silhueta também, né? E além de tudo, ele é muito indicado pra pessoas que têm alergia a metal. Quem tem alergia ao fechinho de metal, por exemplo. Eu ainda não estudei, mas eu acho que existe uma forma de eu fazer um comprimento mais curtinho. Por enquanto eu só tenho ele assim alongado. É, porque aí se não tem o fecho, você pode colocar assim, ó, tá vendo? Aí fica comprido e não encosta, não tem nada de metal encostando no pescoço. E uma curiosidade que eu tô sabendo há pouco tempo, que eu não sabia, que algumas dessas cordas são feitas de garrafa pet. Tá brincando? Não. Então, além de tudo, eles são ecológicos. Olha que bárbaro! Agora você também combina com a pulseira, não é só colar, tá vendo? Também. No caso aqui, olha. A gente não fazia pulseira, né? Eu não fazia pulseiras, mas de uns tempos pra cá as pessoas começaram a me pedir. Gente, eu achei linda a pulseira. A desenvolver as pulseirinhas. Olha, eu pus até uma aqui pra vocês verem, olha. Olha aqui. E aí quando ela colocou no meu braço, eu falei, tá grande. Ela falou, não, fica tranquila que ela é ajustável. Olha essa cor, imagina isso aqui na praia, gente. Então. Eu já queria colocar várias, ó. Eu por mim já colocaria essa com essa, ó. Olha, olha que linda essa combinação. Totalmente verão. Coloca aqui pra mim, por favor. Ó. Eu adoro misturar laranja com o meu. Os fechinhos são de imã, então. Olha que lindo isso daqui, ó. Ah, mas já é, hein? Que serem colocados. Olha isso, que lindo. Meu Deus, essa combinação. Olha que bárbaro. Você falou que também você, além dessas cordas, você utiliza outros tipos de tramas. Aqui a gente tem palha de buriti. Ah, é palha de buriti aqui? É. Olha que lindo, gente. Que é o material que depois é tratado pra ser feito o capim dourado, né? Uma graça. E esse outro. Também palha de buriti. Eu gostei das composições de cores que você faz. Aqui nós temos, olha, o terroso, um laranja terroso com verde, né? Com verde. Olha que linda a combinação. É pedra mesmo. Ah, é pedra? Essa parte é pedra e aqui é resina. E aqui é resina. Isso. Que lindo. O que mais a gente tem? Esses aqui, esse já é da próxima coleção. Não tá nem na loja virtual aqui. Ah, é? Esse não tá na loja virtual? Não. Novinho. Olha, primeira mão aqui na revista. Esse também não. Olha, um monte de... Olha esse, a combinação. É, esse cor é o verde menta. O mint... Ai, escorriu. Imagina, amor. Esse é o mint green, que vai usar no próximo verão também. Super tendência. Ah, essa é a cor também que é tendência. É esse daqui, né? Eu acho que é o meu dedinho. É o mint green. Aquilo aqui também a gente encontra aqui, né? Olha, aqui também tem mint green aqui. E verão eu acho que pede cor, né? Peda, com certeza. Então, eu acho que tudo faz mais sentido com o verão. Olha que legal. Além de acessórios pra mulheres, ela também faz pra homens. Esses dois aqui, por exemplo... São as pulseirinhas pra homens. São as pulseiras, não é? A gente optou também por uma linha muito básica. Olha, que linda. Porque o homem geralmente usa com relógio, ou quer juntar mais pulseira. Eu gosto de homem com pulseira. Eu coloco bastante pulseira no meu marido. Então... Eu gosto. Eu acho que deixa o homem mais charmoso. E a gente partiu pra essa linha. É. E também, agora, pulseiras femininas em couro. Ai, essas... Gente, olha essa combinação de turquesa aqui, ó. Com coral. É que as combinações são infinitas, Liza. Deixa eu ver aqui, Linha. Vamos fazer um teste aqui no meio. Você pode dar várias voltas. O meu vai dar dez voltas com o tamanho do meu pulso. Coloca aqui, vamos ver. As combinações de cores são infinitas, então... Mas a gente pode encomendar? Pode. Pode que a gente faça personalizado. Ao gosto da... Pode fazer mais uma volta, eu acho que dá, hein? Será? Vai ficar muito justo em você. Não vai? É, não vai dar. Ó. Ah, mas aqui já deu, ó. É. Olha que lindo, gente. É a onda do pulseirismo, tá vendo? É. Ó. Pulseirismo em alta. Olha que graça. Lindo, né? E essa daqui também, hein? Essa é poderosa, né? Essa saiu muito já. Conheça. As amigas mais próximas que já viram, já encomendaram. Que lindo. E você pode usar tanto mostrando esse lado, quanto mostrando esse lado. Quanto mostrando o fecho, que é um detalhe a mais. Que não é um fecho pra ser escondido. Não. É um fecho pra ser mostrado. Não. Não é? Exatamente. Mas também, gente, tem peças como essa que eu tô vestindo aqui, né? É. Fala um pouquinho dessa peça. Que é uma peça em corda de algodão. Que é a cara do verão mesmo. Olha essa. Pra aquele look bem praiano, pra aquele vestidinho bem solto. E combina com todas as tonalidades. Combina. É neutro. Por isso que eu fiz questão de fazer esse pra você. Ela é uma pessoa bem medida, gente. Adorei. Adorei. E esse daqui? Olha esse também. Esse é o mesmo modelo desse que eu tô usando. Ah. E mais exagerado um pouco, né? Só que aí eles têm um comprimento um pouquinho mais alongado, que é pra não ficar muito volume no pescoço aqui. Entendi. Da pessoa que tá usando. Entendi. Lindo também. Mas se você gostou, você pode ter a opção de levar como chaveiro também. Olha aqui essas duas tonalidades. Esses chaveirinhos, na verdade, começaram com uma ideia de brinde pra quem compra no site. Ah, é? Então, a qualquer compra feita na minha loja virtual, a pessoa ganha um chaveirinho desse de presente. E qual é a sua loja virtual? Vamos passar pra quem nos assiste. www.labijouterie.com.br www.labijouterie.com.br E no Insta, como eu te encontro? Arroba labijouterie.colares labijouterie.colares Isso. É isso? Aceita encomenda. Se você tiver algum evento, quiser usar um vestido específico. Ah, Isa, eu gostei desse colar aqui, mas eu queria ele desse jeito e outra tonalidade. Queria ele no azul, por exemplo. É só falar com a Laura que ela faz. Isso. Não é? São super leves. Levíssimo, gente. Você tá pegando, você tá... Porque tem muita gente que acha que devido ao volume... Não, super leve. Eles podem representar uma ideia de peso. Não. Não, na verdade não. São muito levinhos. Pode molhar? Não recomendo. Não recomenda. É. Não recomendo passar perfume. É uma bijuteria, né? Exatamente. Então, o ideal é que você passe um perfume, um hidratante. Depois de uns 15 minutos aí, você coloca a sua peça na hora de sair. Pra não grudar nenhum pigmento nela. Exatamente. E não estragar a peça. E não estragar a peça. É verdade. Exatamente. Adorei, Laura. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada, viu? Já tô cheia de pulseira aqui, gente. Eu vou dar o recado cheia de pulseira. Obrigada, Isa. Então, beijão, ó. Adorei. Sucesso, viu? Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a você. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Muito talentosa. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada. E olha, gente, a evolução dos aparelhos de música tá cada vez melhor. Dá uma olhada no que Obabox trouxe pra vocês. Se você tem uma pilha de discos de vinil e várias fitas cassete com todas as memórias de sua juventude, descubra como resgatar todos aqueles sentimentos do passado. Pensando nisto. A Obabox resgatou os toca-discos de vinil, unindo o charme e a elegância dos sons antigos com a tecnologia e a modernidade dos aparelhos atuais. Apresentamos o Oba Vintage, um toca-discos de vinil e fitas cassete de última geração que tocam suas músicas antigas e ainda converte em arquivos digitais que podem ser compartilhados pela internet, além de tocar CDs e músicas através do pendrive ou Bluetooth no próprio aparelho. E para comprar o Oba Vintage, basta ligar agora em nossa central de vendas. Oba Vintage, não perca tempo. Faça como mais de 1.200 clientes satisfeitos com o Oba Vintage. Ligue agora! Oba Vintage, levando a inovação para a sua casa. A combinação perfeita entre design e tecnologia. E eu vou para um rápido intervalo e já já a gente volta. Muito se fala hoje sobre o micropigmentação, mas antes de você fechar ou escolher algum lugar ou alguma profissional, você precisa saber quais são os detalhes necessários para se realizar esse procedimento com maestria. Certo, dona Janaína Veras? Certo. Obrigada por ter vindo, viu? Obrigada a você. Muito obrigada. A Janaína é micropigmentadora e designer de sobrancelhas. É assim que se fala? É assim que se fala. Muito bem. Quais são os primeiros cuidados que nós devemos ter na hora de escolher fazer um procedimento como esse? Porque na minha opinião é como se fosse uma tatuagem, né? É. A maioria das pessoas pensam que é uma tatuagem, mas a tatuagem ela vai mais profundo, né? A gente trabalha, vamos dizer que mais ou menos 3,5 milímetros lá quase no finalzinho da última camada. A gente trabalha mais superficial, um milímetro na camada mais superficial da pele. Por isso que antigamente se falava maquiagem definitiva. Na época da minha mãe era assim chamada. Isso, porque os pigmentos eram diferentes, era de tatuagem, o equipamento era diferente. E hoje com as técnicas mudaram, então o pigmento é próprio para a sobrancelha e aí a gente consegue um efeito mais natural, né? Então assim, você perguntou o que a gente deve procurar. Em primeiro lugar, ver se o profissional ele realmente está apto para fazer, se ele tem curso, há quanto tempo ele trabalha com isso, né? E ver fotos. Eu falo que o maior marketing hoje que tem é o boca a boca, né? Então a maioria das minhas clientes elas vêm através porque viram os meus trabalhos em outras pessoas. Porque elas querem fazer, mas muitas têm medo e procuram a naturalidade também. Agora o que é necessário saber do local onde eu vou ser atendida para se realizar, para eu fazer essa micropigmentação? Bem, em primeiro lugar eu falo que a biossegurança, né? Você tem que ver se os materiais são descartáveis, né? A agulha, porque a gente usa tanto a agulha como uma lâmina, tem que ser descartável, se o lugar ele está todo esterilizado, se a pessoa usa luva, toca. E os pigmentos, quando ela termina o procedimento, se ela descarta tudo isso, porque às vezes tem gente que quer levar a agulha embora para poder fazer o retoque, isso não pode. Como que é? É, porque às vezes, assim, depois de 30 dias do procedimento, você tem o retoque. E às vezes aí a pessoa fala, ah, eu posso levar a minha agulha? Não, não pode. Quando ela vier para o retoque, vai ser outra agulha. E aí a gente vai, então não pode levar embora, mesmo que seja para usar nela, não pode. Mas a pessoa quer levar a agulha só por uma questão de economia? Às vezes sim, porque às vezes tem lugar que cobre o retoque. E às vezes a pessoa fala, ah, então eu vou levar a agulha e aí você consegue me dar um desconto. Não, não é assim que funciona. Porque também, a partir do momento que você abriu aquele produto que ele estava estéreo, ele já está, ele vai contaminar, né? Porque está no ar e ali as bactérias já estão ali. Então você utilizou e descarta. Então você tem que estar atenta a isso. Existe alguma contraindicação? Olha, gestantes, né? Não pode fazer. Mulheres que estão amamentando e pessoas, por exemplo, que têm doenças autoimunes. Quando está fazendo tratamento de quimioterapia, o médico já tem que ter dado alta. Quando usa, por exemplo, alguma medicação, o médico tem que liberar. Eu preciso de um documento dizendo que ele libera para poder fazer o procedimento. Sem esse documento eu não faço. Tem alguma idade mínima? A gente falou da tatuagem, não comparando, mas existe alguma idade mínima para se realizar esse procedimento de micropigmentação? Desde que os pais autorizem 16 anos, né? Então vamos supor, se for menor de idade, o pai ou a mãe tem que estar presente e assinar um termo, né? E idade máxima não tem, né? É só a mínima que a gente pede para que os pais, quando é menor de idade, está junto para poder. Porque é um procedimento, querendo que, mesmo que não é igual a tatuagem, mas é invasivo. Então, a responsabilidade é tanto do profissional quanto dos pais, né? Claro. Quanto tempo dura essa micropigmentação? De oito meses a um ano. Vai depender muito da pele da pessoa, né? Se a pessoa tem uma pele mais oleosa, a tendência é sair mais rápido. Se ela não tem, a durabilidade é maior. Agora, uma vez feita, Janaína, vamos imaginar que você fez aqui e aí eu não gostei. Eu falo assim, ai, Janaína, eu não gostei daqui do cantinho. Não tem como apagar e voltar e fazer de novo? Olha, tem, a gente consegue fazer. Não apagar, a não ser que você faça o laser, né? Na hora, a gente consegue. Vamos por si o fio, vamos por sair um pouquinho, a gente consegue. Tem algumas técnicas que a gente consegue ali camuflar e resolver. Mas acontece, às vezes, da pessoa, vamos por, fez em algum lugar e quer tirar. Ai eu falo que é só com o laser mesmo. Você falou sobre a quimioterapia, mas tem muitas mulheres e homens também que após esse procedimento acabam perdendo todos os pelos do corpo. Principalmente a sobrancelha, né? E o molde do nosso rosto é a nossa sobrancelha. Você indica esse tipo de procedimento? Então, geralmente os médicos, quando eles já sabem do diagnóstico, eles pedem para as pessoas fazerem antes de começar o tratamento. Ou após seis meses de alta médica, né? Então, quando eles já sabem que vai passar por esse processo, eles pedem para fazer antes ou após o tratamento. Seis meses. Entendi. A gente tem algumas fotos para ilustrar, o antes e o depois. O legal é que você vai ver realmente a diferença, gente, de como fica. Olha só. Olha essa foto. Me fala um pouquinho sobre essa moça. Ela chegou para mim, ela queria uma sobrancelha bem natural, porque ela tinha medo de ficar uma coisa muito marcada. E ela falou que queria fio a fio. Então, a gente conseguiu preencher. Ela tinha algumas falhas, você vê que perto do ponto alto. E a gente conseguiu preencher, sentir a naturalidade. E é engraçado que quando elas voltam para o retoque, elas mesmas já falam, pode escurecer mais um pouquinho, porque eu já acostumei. Porque as pessoas gostam mais escuro, é isso? É, é porque quando a primeira vez, quando elas chegam, elas têm um pouco de medo, né? Porque elas acham que vai ficar aquela coisa marcada, muito forte. E quando elas fazem, que vê que fica natural, aí elas já relaxam e falam, não, agora pode escurecer um pouquinho. Pode forçar um pouco mais. Porque eu já sei que vai clarear. Olha essa diferença. Ficou bem legal, rejuvenesceu, né? Rejuvenesceu, disse tudo. Rejuvenesceu. O olhar dela levantou, né? Levantou, não é? Incrível. Essa também, você tá vendo ali o finalzinho, era um pouquinho caído, a gente conseguiu dar uma levantada no olhar, pra gente conseguir mudar. Agora, tem que ir limpando também a sobrancinha, né? Tem, é. Outra coisa que as pessoas acham que faz a micropigmentação e nunca mais vai precisar tirar os pelinhos. Não, precisa fazer a limpeza, porque senão também não fica legal, né? Olha essa diferença, você deu uma arqueada. É uma arqueada. Levanta o olhar, realmente, né? Muito diferente. Pra melhor, né? Melhor. E é tudo fio a fio. Fio a fio. Tem a fio a fio e a gente consegue mesclar outras técnicas, né? Quais são elas? Que é a shadow, que é o efeito maquiagem, que elas gostam bastante. Faz fio no comecinho e aqui no ponto alto a gente deixa mais marcadinho, sem deixar aquela coisa muito pesada. Porque às vezes o marcado, as pessoas confundem, né? Falar marcado, não. É deixar o desenho mais delineado, aquela coisa mais desenhada. Não pesar na mão, na cor, né? Entendi. Quando faz a micropigmentação, pode sangrar? Não. Quase não sangra. Mas sai um pouquinho de sangue? Bem pouquinho. Bem pouquinho. É o que eu falo pros clientes. Você não pode ser uma coisa insuportável. Se tiver insuportável, é porque a pessoa tá pesando a mão além do que é pra ir. Dói um pouco? Dói. Assim, é porque dor é o que eu falo relativo. Tem pessoa que tem mais sensibilidade e tem outras que não. Eu tô perguntando porque eu não sou muita referência. Não tiro nem cutícula da unha porque eu sinto dor. É, então... Então eu não sou referência. Então tem pessoas que falam assim, nossa, eu achei que ia doer mais. Porque às vezes tem esse medo... Mas você passa anestésico? Passa uma pomadinha antes. E aí a gente espera a pomadinha agir e aí a gente consegue fazer... Até pra pessoa poder ficar mais relaxada também, né? Porque a pessoa faz um procedimento com dor, né? Então... Não é bom pra ninguém. Nem pra quem tá fazendo, nem pra quem tá recebendo. Isso mesmo, né? Daqui a pouco eu volto pra falar com você porque agora eu tenho um recado super bacana, gente. Você que tem o hábito de ouvir música, dá uma olhada no que o Obabox trouxe pra você. Encontrar os amigos sem curtir um bom som não dá. Então se você deseja garantir a diversão do próximo encontro, assista esse vídeo até o final. Porque temos uma novidade pra você. Conheça a caixa de som mais completa do mercado. A Oba Sound. Uma caixa 7 em 1, sem fio, que une potência e portabilidade pra você ouvir o seu som onde quiser. Seu som atual é fraco e pouco prático para atividades em grupo? Com seus 80 watts de potência, a Oba Sound garante a animação mesmo sem uma tomada por perto. Já que sua bateria interna suporta até 5 horas de música sem parar. Ela ainda possui 7 funções pra você tocar seu som de várias formas. Garanta sua Oba Sound ligando no telefone que está na sua tela. E peça pela condição exclusiva que preparamos para este canal. Mas tem que ligar agora. Oba Box. Soluções criativas para o seu dia a dia. E olha que com Oba Sound você se diverte e preenche o ambiente com muita música. O que é mais legal, não é gente? Sabe o que eu quero saber? Uma dúvida que eu tenho em relação ao momento que se faz a micropigmentação. Quanto tempo que demora? O procedimento? Então, eu falo pra cliente que quando ela vem, ela tem que ficar mais ou menos umas duas horas e meia. Por quê? Porque ela fica mais ou menos uns 20 minutos com anestésico. E eu falo que o processo que eu demoro mais é a parte do desenho. Porque a gente, antes da gente começar o procedimento... Existe um molde? Não. Não? Não. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então eu procuro seguir bem o que a pessoa tem pra não sair muito fora do desenho. Então eu demoro mais nesse processo. Então nesse processo, mais ou menos, eu demoro de uma hora, uma hora e dez pra fazer. Porque aí a pessoa senta, aí ela vai falar se ela gostou, se ela quer mais fina, se ela quer mais grossa. E aí o procedimento em si, em 30 minutos a gente faz. Mas você faz um desenho pra pessoa ver como vai ficar antes de começar a fazer? Sim, antes de começar. Eu deixo a sobrancelha como se fosse... como se ela estivesse pronta. Com a micropigmentação, mas isso a gente faz com o lápis. E aí ela aprovando, aí a gente faz o procedimento. Adorei. Quer saber mais, gente? Entre em contato com a Janaína Veras. Qual que é o seu contato, Janaína? Meu Instagram é estúdiojanainaveras. O WhatsApp é 998496463. O estúdio com S mudo, né? Isso, com S mudo. Muito bem. Adorei, viu? E sua sobrancelha tá linda. Obrigada. Mandar um beijo pra Sandra, pra Suane, pra Elma e pra Rosa. Veio a turma toda. Assim eu gosto, hein? Sucesso. Obrigada, amor. E o programa acabou. Mas a semana que vem tem mais. Eu espero vocês, viu? Beijo. Fiquem com Deus. Obrigada pela companhia. Um excelente final de semana pra todos vocês. Tchau. 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 Obrigado.